Nós desenvolvemos planos de trabalho para 11 projetos que integram o Centro de Bem-Estar e Comportamento Humano, Natura FAPESP, e que envolvem o desenvolvimento de indicadores de bem-estar. E esses indicadores, eles envolvem tanto autorrelatos, quanto eles envolvem medidas comportamentais mais objetivas e medidas autonômicas. E a partir desse conjunto de indicadores, que não necessariamente precisam estar inteiramente consonantes, a pessoa pode achar uma coisa, mas se comportar de outra. Então, o que nós queremos é entender como os vários indicadores se combinam. Nós vamos trabalhar com estudos a respeito do reconhecimento e expressão de emoções. E vamos desenvolver um novo tema no nosso programa de pós-graduação em psicologia experimental, que diz respeito ao olfato e emoções. A nossa experiência tem sido muito positiva no sentido de quando há produção de conhecimento científico, em geral, aplicado a temas e categorias que têm a ver com a nossa essência e o bem-estar bem, e a produção de cosméticos está associada a isso, a gente já tem experiências muito boas, onde essa transferência de conhecimento depois se dá em conceitos e em produtos inovadores. E no desenvolvimento de tecnologias cosméticas, que conseguem entregar ainda melhor alguns dos benefícios que a gente entende que a população em geral precisa. Acho que esse é um nível de entrega. O outro nível de entrega está no fomento, em geral, do bem-estar. E isso pode ser aplicado tanto às populações, na nossa rede de relações, sejam elas a nossa força de trabalho, os nossos colaboradores, como a nossa rede de consultoras ou fornecedores. Então, eu vejo infinitas aplicações. Há dois pilares que estruturam as pesquisas do centro. O pilar da psicologia, dentro de uma perspectiva psicobiológica, e o pilar da neurociência. Eu entendo que tanto a psicologia quanto a neurociência passaram por avanços, e um desses avanços é uma mudança de ênfase. E é assim que eu entendo a psicologia positiva. Ela é uma mudança de ênfase da doença para a saúde, do mal-estar para o bem-estar. Então, a psicologia se dedicou muito tempo a estudar angústia, depressão, ansiedade, e deixou de considerar os aspectos positivos e de resiliência do ser humano. Então, é essa uma mudança importante que se coloca para a agenda da psicologia para o novo século. Assim como também, eu acho que mudanças importantes aconteceram no âmbito da neurociência, que estudavam os processos cognitivos frios, basicamente solução de problemas, memória, percepção, e que passam a reconhecer que a emoção é um tema importante de estudo. E a neurociência afetiva representa essa mudança de foco, assim como a neurociência social apresenta uma outra mudança de foco importante, que sai do indivíduo para tentar perguntar como o cérebro medeia as relações sociais. É bem importante destacar que se trata do primeiro centro da área de humanidades, envolvendo universidade e uma empresa. e nós estamos aprendendo como fazer isso, e tenho certeza que vão resultar muitos produtos positivos para todos.